E segue até o dia 31 o pagamento do Bolsa Família referente a outubro. Vão ser transferidos mais de 2 bilhões de reais por meio do programa. O valor médio do benefício é de 169 reais. Os beneficiários com cartões terminados em 1 recebem no primeiro dia do calendário de pagamento. Os terminados em 2 no segundo dia e assim por diante. Dúvidas podem ser tiradas pelo telefone 0800 707 2003.